Em juiz de fora, oficiais de justiça e representantes da Caixa Econômica Federal cumpriram ontem 10 mandados de reintegração de posse em um condomínio de um programa habitacional do governo federal. Na hora da ação, quase todas as casas estavam sem moradores. Vamos ver, balança aí. Um caminhão de mudanças parou na porta do imóvel. Os carregadores retiraram móveis, colchões e objetos pessoais. Tudo foi encaminhado a um depósito. A família estaria com as prestações atrasadas e perdeu o direito à casa. Na hora da reintegração de posse, apenas uma adolescente estava no local. Os móveis foram retirados da casa onde estavam uma adolescente e o irmão. Vizinhos, que preferiram dar entrevista, disseram que os dois viviam sozinhos, depois que a mãe e o pai abandonaram o local. Assistentes sociais acompanharam a reintegração de posse e conversaram com a adolescente. Quando representantes do Conselho Tutelar chegaram, a garota deixou o local, sem que as autoridades percebessem. O irmão dela estava com parentes em outro bairro, na hora em que o imóvel foi desocupado. Operações do mesmo tipo se tornaram frequentes no condomínio que fica no bairro São Geraldo. Em abril do ano passado, outras famílias foram retiradas. A movimentação foi intensa. Na época, a Caixa Econômica Federal explicou que todos foram notificados sobre a desocupação. Como não saíram dos imóveis, a Justiça Federal autorizou a reintegração de posse. Um dos imóveis desocupados foi comprado por Maria Aparecida, para a Nora e os netos. Ela não sabia que esse tipo de transação comercial, sem autorização da Caixa, era ilegal. Ela mora aqui embaixo, aí veio procurando alguém que queria comprar. Aí como a minha nora estava precisando, a gente conhece ela, a gente chegou perto dela e falou que ia comprar. E a gente comprou. É isso que aconteceu. Mas ela não podia ter vendido. Mas como a minha nora também tem criança pequena e não tinha lugar para ir, ela continuou aqui. Tudo o que estava na casa foi retirado. A moradia tinha grades nas janelas, móveis e condições de ser habitada. Pouco mais de um ano depois da desapropriação, a casa está desse jeito. As janelas não têm mais vidros. A porta foi completamente destruída e arrombada. A afiação foi levada. Os interruptores também. Ali a gente nota apenas a marca de onde antes havia a pia da cozinha. E olha só o que restou no banheiro. Absolutamente nada. Até o forro do teto foi retirado. Essa situação se repete em outros imóveis que foram desocupados com ordem judicial. Em alguns o recado é claro. O tráfico tomou conta do lugar. Valquíria é moradora e responde pelo condomínio. Ela conta que o Vivendas Belo Vale foi inaugurado em 2011. Hoje, das 128 casas, 50 estão vazias. A cada família que é retirada aumenta a preocupação com o que vai acontecer com os imóveis. Saem as famílias e as casas ficam vazias. E aí a gente fica preocupado com o vandalismo, depedração. E cada dia que passa é mais uma casa. E o ano passado já fizeram uma entregação aqui e nada fizeram para poder recolocar outras famílias. E aí a gente fica nessa de esperança, esperança, esperança e nada. A ação de criminosos tira o sossego de quem quer continuar no condomínio. Vem a pessoa, tira portas, janelas e ficam somente as paredes. E mesmo assim as pessoas ficam usando para outros fins. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Caixa Econômica Federal. Em nota, o banco afirma que é proibido a transferência ou empréstimo dos imóveis para terceiros. Também não é permitido abandonar as casas que foram adquiridas através do programa habitacional. Quem descumprir as regras, além de perder o imóvel, também não vai poder mais participar de programas sociais com recursos do governo federal. Na nota, o banco não explica para onde são levadas as famílias que são retiradas das casas. Nós também perguntamos sobre a depredação e a presença de criminosos nos imóveis. E também não tivemos resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.